Aí uma pessoa ouvindo isso aqui se enxergou e falou Caio, eu sou viciada nessa porcaria de Facebook Conhecendo pessoas e mais pessoas, me relacionando Sou vazia, socorro Ela bota um tanto de ósseo em caixa alta O que eu faço, cara? Eu não sei porque Estou me relacionando virtualmente, estou mal As pessoas se entregam um ponto ao Facebook, né? Como é que é? Desculpa, o que? Desculpa, eu te... Não, ela falou o que? Socorro, o que eu faço? Estou me relacionando virtualmente, estou mal demais Me ajude É uma loucura, né? É tão fácil aquilo ali, porque Imagina só Se você entra no Facebook querendo pegar a mulher Sinceramente, se eu entrasse no Facebook querendo pegar a mulher Dentro de um mês, acho que eu devia ter umas 3 mil candidatas A gente sair fazendo uma agenda de transa Para os próximos 10 anos, sem repetir ninguém Porque é a coisa mais fácil do mundo É cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado no Facebook Você entra na casa da mulher, cara Você está dentro E o pessoal não entende que isso tudo é fantasia Eu uso o Facebook Eu uso pro Evangelho Tem ninguém lá me vendo de pá, coa, coa Nem de blá, blá, blá Nem de ri, ri, ri Nem de nada assim Eu não passo mais do que uma hora e meia lá Tenho ajuda de pessoas As quais eu pedi ajuda O Marcelo Cunha me ajuda A Karen Souza Entra em um monte de lugares Onde tem besteira sendo falado e dá uma moderada Tem alguns que fazem isso naturalmente Muitos irmãos Eu mesmo entro lá de 7 horas Até 15 para as 9 Todo dia 15 para as 9 eu fecho Não abro mais Tudo que eu tiver que fazer naquele período E tudo que eu posto lá É o que me enviam E eu processo Reciclo e jogo de volta Nesse sentido O Facebook é uma maravilha Se eu fui lá agora de manhã Tem 200 e não sei quantos mil Leram o que você postou Amém A noite vai ter mais No fim do dia vai ter mais Agora usar o Facebook Para ficar cantando gente Encontrando pessoas É coisa de Não vou dizer o que é não Porque eu posso usar uma palavra muito desagradável Porque as agradáveis não existem Para descrever essa idiotice Então minha querida Facebook tem que existir no máximo Para a gente se relacionar com gente Que a gente conheceu fora do Facebook Fora do Facebook Ela volta E o pior é que eu fui para a cama Com um homem que conheci No Facebook Sou casado E a coisa mais fácil que tem É levar a mulher casada para a cama No Facebook Olha isso Onde ela está chegando Com isso Coisa mais fácil E os caras maldosos Não pegam mais gente no Facebook É porque são ruins de chifra Porque se quiser É sair matando a pau É peixe na piracema É covardia E a mulherada É tão altamente enganável Chega a dar raiva De como elas já Chegam enganadas Não é Facebook É Face Ginecológica Já chega todo mundo assim Imposição ginecológica Do Facebook É uma desgraça Que coisa Mano Pelo amor de Deus Você não foi feita para isso Se você não ama seu marido Se divorcie do seu marido E encontre um homem Em concreto Real Presencial Mas não entre nessa de Facebook É uma prostituição digital Quando se envereda Por esse caminho Dos chats Que desembocam Em camas presenciais Até a prostituta É mais respeitada Do que uma mulher casada Que fica no Facebook Se abrindo Para ser comida Por uns perfis Falsificados Que só querem traçar você Como um açougueiro Descuidado Descuidado Parem com isso Posso mais eu dizer Palavras eu não tenho mais Minha única esperança É que o Espírito Santo Nos convença Do pecado Da justiça E nos juízo E nos leve A consciência De conversão De valorização Da vida Porque do contrário Meus queridos Quase todo mundo Será corrompido O que eu vejo De carência Destilando Ali no Facebook É uma coisa Extraordinária Se você quiser Fazer coisas É uma ideiazinha Vai emplacando Para todo lado Eu sei Porque eu vejo E eu vejo Como seria Desgraçadamente Simples É assim Covardia Se você quiser Pega quatro mulheres Por dia No Facebook Faz uma agenda Do dia Pega uma de manhã Outra tarde Outra noite Outra de madrugada É uma facilidade Quem faz isso Vira pasta Quem se entrega A isso Se transforma Em nada E aí É isso aí Aí ela escreve De novo Ela escreve assim Eu tenho nojo Estou com nojo De mim Ele disse Que era sexo casual É a declaração Do cara Qual é outro sexo No Facebook Que não seja casual É assim É passa aqui Vamos chegar lá Uma rapidinha Vamos matar aqui Não Um like É Um likezinho Enfiou o like Tirou o like E depois não curte mais Só te curte Antes de dar uma likeada Lá dentro Depois que likeou Lá dentro Sai Diz foi casual Bye bye Planeta Terra Tchau Aí nem comenta Não Pra que comentar Comentar Esticar Faz de conta Que nunca houve Seja feliz Com seu marido Sua otária Ele diz no coração Ela Vocês não enxergam nunca É patético No final Acaba ocultado Da linha do tempo É Ocultado Ocultar Na linha do tempo Vai falar nisso Você sabe onde cai Esse negócio Que oculta Da linha do tempo Mas fica lá Onde? Mas eu nunca achei Eu não sei onde fica isso Você pode entrar E recuperar E recuperar Depois de voltar Como é que eu recupero Um negócio desse Eu jogo coisas ocultadas Na linha do tempo Mas eu não sei Nunca mais como é que Pra onde ele vai Não sei Não tenho a menor ideia De procurar Mas tá lá Tá lá Mas só o Mark Zuckerberg É que sabe No registro de atividades Tem Tem né Tem Marcelo Cui Me ensine Onde se recupera As coisas ocultadas Aí você vai no registro E vai voltar Pra linha do tempo Certo Porque nesse caso Isso aqui é uma coisa Complicada O registro de atividades Fica complicado Uma hora dessa É Vem me vê TV O canal é você Vem me vê TV 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 Eu trago